Ei, mais golpe? Tá, carra bolinga, carra 70, homem. E qual o golpe? Ah, rapaz, é. Rapaz, é uma pena, né? Os bandidos tentaram aplicar um golpe em mim ontem. Eu compro num cartão de creto e a gente ganha a chamada milhas. E eu tinha x de milha, de repente chega um e-mail pra mim, que eu tinha 10 vezes aquilo que eu sabia que não tinha. Eu disse, oxê. E pedindo pra eu clicar, na hora que você clicar esse site aí, não sei se lá. Aí eu liguei pro banco. Eu tenho conta no Banco do Brasil. Eu já disse, Vinícius, não é golpe na hora. Porque é isso. É isso aí. O programa é muito bom. É um programa pra você voltar a ter creto. É o Desenrola Brasil. Só que eles estão montando uma página sobre a outra, que é fake. E as pessoas estão informando seus dados e levando golpe. Diego Magão conversou com a autoridade especialista nessa situação. Vamos ver. A bandidagem é que os criminosos, eles não param, não dormem. Esse programa novo do governo federal, o Desenrola Brasil, que é justamente pra ajudar as pessoas a renegociarem as suas dívidas. Os criminosos já estão usando esse novo programa pra aplicar golpes. Exatamente. O que eles estão fazendo? Enviando links por meio do WhatsApp, pra que as pessoas entrem, e assim eles conseguem os dados. É um programa novo, mas o expediente que eles usam já é antigo. Eles se utilizam de mensagens de SMS, mensagens em WhatsApp, mensagens em Facebook, que enviam links, links que vão gerar sites falsos, pra coleta de dados. Com a obtenção dos dados das vítimas, eles utilizam esses dados pra praticar outros crimes. Às vezes fazem contas em bancos digitais pra praticar crimes de estelionato, crimes de distorção, ou mesmo vender esses dados a bancos de dados que são vendidos livremente em dark web, coisas do tipo. Doutor, a gente sabe que alguns programas exigem que a gente baixe algum tipo de aplicativo, né? Como tentar evitar cair em golpes? Apesar que é antigo, né? Os criminosos já usam essa artimanha, mas pra gente tentar identificar se o aplicativo é verdadeiro, ou é falso, ou o site também, como é que a gente faz essa identificação? Em sites oficiais de bancos, sites oficiais de programas de governo, o melhor, o mais seguro, é você digitar por extenso o endereço correto. Porque muitas vezes você coloca num site de pesquisas, no Google, por exemplo, mas sites falsos são pagos pra aparecer em primeiro lugar na pesquisa. Sites que são muito parecidos com o nome verdadeiro. Quando você clica lá, você vai pra um site falso, vai preencher seus dados, às vezes bancários, às vezes dados pessoais, e tá sendo coletado, tudo um dado falso. Então, pra sites, o mais seguro é você mesmo digitar o site inteiro e dar o enter, em vez de pesquisar em sites de pesquisa. Doutor, vou até estender, né? Além dos programas do governo, os criminosos, além de WhatsApp também, Instagram, né? Se visualizar algum site com preço bem menor também, link também, evitar cair nesses gols. É, existem muito também mensagens com promoções, links com preço muito abaixo de mercado, ou links que pedem pra você fazer algum apagamento antecipado pra receber uma promoção muito boa. Isso tudo deve ser... Você não deve cair nisso. No mundo da internet é igual o mundo real. Você tem que ter as mesmas precauções. E pra você pagar alguma coisa antecipadamente, só se você tiver certeza que aquilo é real. É, rapaz, aconteceu aqui com o cinegrafista da gente, que eu gosto muito dele. Ele, entre o intervalo de um programa e outro, né? Porque ele... Ele viu algo na internet que o preço era convidativo. Era um liquidificador que custaria 250 por 90 reais. E pedindo pra fazer um Pix. Ele não tinha... Aí eu... Ele dizia, isso eu faço. Só que quando eu fui clicar o Pix, não era o nome da loja. Que ele tava dizendo que era. Mas ele insistiu, não faça. Eu digo, olha, a pessoa que tá recebendo aqui não é empresa privada, não. Não é CNPJ, não. Aqui é CPE. Não, não. Ó, perdeu. Ficou triste aqui. Eu digo, não, não, não pague, não. Deixa pra lá. Vamos... Como se fosse um presente que eu lhe dei. Mas eu disse a ele que era golpe. Ele ficou tão, assim, anestesiado. Era uma diferença abissal, né? De quase um texto do produto. Produto bom. Esses processadores que fazem vitamina. 90 de 280 quase. Só que quando eu cliquei, eu digo, olha, antes de confirmar que não aparece o dado, aqui não é CNPJ, não. Aqui é CPE, que era do Mala. Mas ele disse, não, não, não faça. Bom, ele queria fazer. Mas qualquer um cai. Tem um dia que a gente amanhece meio pra trás, né? E cai. Não tem esse negócio de... Não, Vinícius, cai, cai, já cai. Cai, cai, qualquer um. Depende do dia, da hora e do momento, né? E tem vagabundo que ele vende Bíblia lá no inferno. Convença o sataná a andar com a Bíblia e pedir perdão. O quê? O Mala? Jesus.